No ano passado sobraram quase 2 bilhões de reais no FUNPEN, que não foram aplicados. Por quê? Porque o FUNPEN só pode construir penitenciária. Então agora nesse projeto é permitido também que o FUNPEN possa utilizar recursos, ou vai flexibilizar esses recursos para que ele possa ser utilizado na compra de bloqueadores, na compra de armamento, na compra de equipamentos de inteligência, para que a gente faça preventivamente e não apenas punitivamente. Teve apoio dos líderes, presidente? Não, unanimidade dos líderes, inclusive regime de urgência. Vota urgência hoje? Votamos a urgência amanhã e... não, votamos a urgência hoje e eu quero votar o projeto amanhã.